Eu sou tão perto, quero atender sua chamada Batendo a hora das agendas, pro nosso parte se concretizar Na imaginação já fiz coisas com você Cê não mensura o quanto foi bom E a quadração mais virava-se o fã No teu exclusivo, no trono sou o tom Se é pela sua cor, na toa que é tua coisa A outra boa me explica essa observação Tá tão, 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 tão Minha imaginação já fiz coisas com você Cê não mensura o quanto foi bom É falta a ação, mas virava silvão Deu exclusivo, mostrando o seu futuro Um futuro eu pego Quero atender sua chamada Atenda a hora das agendas Por causa do parte que eu te avisar Na imaginação já fiz coisas com você Cê não me sura o quanto foi bom E a cada ação, mas virava silvão Deu exclusivo, mostrando o seu tom De ser a pelação Na toa, aqui é tão cobiçado Falava que tá boa, me explica essa situação Toma, 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 toma Na imaginação já fiz coisas com você Cê não me sura o quanto foi bom E a cada ação, mas virava silvão Deu exclusivo, mostrando o seu tom Não se revelação Tu conhece o GP, uma voz em todo o Brasil O magnífico tá no baile, DJ GP, tu tem que respeitar, hein